Não tenho medo de dizer adeus, sou culinado, não tenho cara pra dizer, talvez, já sabe abrir. Pode vir chumbo, pode vir a moça, pode vir você, tô com um alho na calcinha, lambuzada de sal, quem é que vai saber? Eu nunca tive pressa pra ver flor abrir, eu nunca tive pressa pra ver flor fechada, eu nunca tive pressa. Eu sempre tive perna pra me distrair, eu sempre tive perna pra me espadar, eu sempre tive perna. Não tenho letra pra essa canção, perdi a memória. Não tenho ouvido pra afinação, eu estudei teatro. Pode vir pedra, pode vir um raio, pode vir um CD. Eu sei que agora é cedo pra eu me despedir. Eu sei que agora é tarde pra eu começar, eu sei que agora é nada. Eu disse que pra sempre mais eu já menti, eu disse que pra nunca mais ficou por lá, eu disse quase tudo. Faltou um tanto pra dizer um pouco, eu sou criança.